Olá, muito bem-vindo, muito bem-vindo ao nosso podcast da We Believe, podcast que aumenta o lucro da sua empresa. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe e hoje eu estou com alguns convidados especiais aqui. Vamos começar por aqui, se apresente. Eu sou a Adriane, sou da Média Consultoria. É um prazer gigantesco estar aqui dividindo a mesa com você. Excelente. Nossa outra convidada? Meu nome é Giovana, também sou da Média Consultoria, filha do que vai ser apresentado e da Adriane, que acabou sendo apresentada. Isso aí. E você? Eu sou o Márcio Panhan, sou consultor especializado em franquias e recentemente a gente criou a Média Consultoria e tem parte do nosso time aqui hoje com você e obrigado pela oportunidade. Média Consultoria. Então o que é a Média Consultoria? É Média Consultoria. MAD. MAD. E é uma história interessante porque vem do TCC da Giovana. Ela fez publicidade de propaganda, técnico na FECAP e lá eles tiveram que criar uma empresa, uma agência. Uma agência de consultoria. E colocaram MAD de make a difference. O inglês não estava correto, seria make a difference, mas ficou esse A. E também fez um trocadilho com MAD de louco. Então é uma coisa meio louca. E fizeram TCC, foi um sucesso, baseado inclusive no seu livro, 8Ps. Foi assim que eu te conheci. Que legal. Foi muito bacana. Aliás, acho que a gente podia contar um pouquinho como é que a gente conheceu o Conrado. Eu acho que é uma história legal. Mas explica o que é a Média Consultoria, só para entender. E a partir daí a gente entendeu que aquilo tinha uma oportunidade de negócio e nós começamos a desenvolver. O primeiro case ali do TCC era uma empresa de alimentação, uma hamburgueria. Nossa, é verdade. Era uma hamburgueria. E essa hamburgueria, elas refizeram toda a comunicação visual ou a carta de produtos, o cardápio. A gente mudou o cardápio, a gente mudou muita coisa porque estava com várias complicações que o restaurante não vendia. E aí dentro do case que a gente... Foi um case real, né? Vocês pegaram uma hamburgueria mesmo. É uma hamburgueria de verdade que fica ali do lado da FECAP. Eu não sei nem se ela existe ainda. Mas dentro do TCC era necessário ser uma empresa de verdade. E aí a gente tinha que solucionar o problema da empresa. E o problema é que eles não vendiam e que a comunicação estava toda errada. Então eles comunicavam meio que para adulto, mais velho. E eles queriam uma coisa mais jovem para trazer a galera que vem da faculdade da FECAP e ali da liberdade, etc. E aí a gente mudou todo o cardápio, a gente mudou toda a comunicação visual, a gente fez todo um esquema de comercial. Foi para isso que eu usei o livro, inclusive. E é verdade, eu nem lembrava disso. Realmente a média surgiu de um case de mercado de alimentação. Exatamente. Eu falei, aí tem negócio. É verdade. E a partir daí eu registrei a marca, fizemos a empresa média de comunicação e eu coloquei consultoria. Como eu já dava consultoria de franquias e continuo dando, nós incorporamos e entramos no Outlier em 2022. Então, peraí, peraí, peraí. Então, isso aí foi quando que você... 2018. É, o projeto começou em 2018, mas ele foi se concretizando em 2022, quando nós entramos no Outlier. Outlier era a nossa consultoria para a empresa, só para quem está ouvindo aqui entender. 2022. Exatamente, porque de 2018 até 2022 teve um hiato aí, chamado Outlier. Sim. E muita coisa ficou incerta na nossa trajetória. E em 2021 nós começamos a trilhar esse caminho, surgiram algumas oportunidades e em 2022 entramos no Outlier. Aí a consultoria mostrou para nós que era viável, porque só a consultoria de franquias, que eu atendo muitas empresas de alimentação, 50%, 60% dos meus clientes eram de alimentação, nós percebemos que... Que querem franquear o negócio deles. Exatamente, eles querem franquear, só que lá no estudo de viabilidade nós percebemos que eles tinham muitos pontos de melhoria. Um deles, por exemplo, é o fluxo de caixa. Eles não fazem a mínima ideia do que é um fluxo de caixa. Controles de entrada e saída, aquilo que parece ser óbvio. Porque a empresa de alimentação tem um desafio que é, vai fazer um sanduíche? Então, quantos gramas de queijo? Quantos gramas de presunto? Isso daí influencia diretamente o fluxo de caixa, porque se ele coloca, sei lá, 40 gramas ao invés de 20... Exatamente. A gente chama de CMV primário, que é aquela ficha técnica, a gente ensina isso e trabalha junto com o nosso cliente na formatação e franquia. Mas esse cliente nos procurava e foi esse que nós levamos lá na consultoria do Outlier, que era como poderia construir um produto para preparar essa empresa para crescer no futuro. Então, a gente começou a dar essa consultoria, começamos com fluxo de caixa, depois fomos para a ficha técnica, depois um pouco de marketing e vendas e nós percebemos que ele precisaria de 360. E nós criamos, então, um método médio. O método médio é uma consultoria de quatro meses com foco em 360, em que... Aí fazia uma estorcadinha, né? Da empresa de alimentação. De alimentação e fazendo essa trocadinha de louco, porque são quatro meses de consultoria, um mês de diagnóstico, que a gente olha finanças, marketing e vendas, gestão de processos de pessoas. Ao final, nós identificamos os 20%, usando o Pareto, os 20% dos problemas que vão resolver, 80% vão dar 80% das soluções e aí a gente põe três meses de foco naqueles 20%. Pode ser financeiro, pode ser precificação, que dá uma consequência no financeiro, mas pode ser marketing e vendas, pode ser gestão de atendimento ali, da equipe. Então, nós focamos 20% dos problemas dele e aí preparamos ele para o próximo passo, que é o crescimento. Esse é o nosso trabalho. É uma consultoria de pré-formatação, basicamente, para a empresa que quer formatar, mas ela ainda não está... Entendi. Ela não está rentada, entendeu? Tem uma coisa aí que você falou agora de pré-formatação que eu lembrei, que é o livro Mito do Empreendedor. Sim, perfeito. Eu dou esse livro para cada cliente meu. É isso. Quando ele fecha, ele ganha de presente o livro. É isso, mas isso é genial, porque o fato de você ter um outro negócio, que é a consultoria de pré-formatação de franquia, faz com que você saiba exatamente o que um restaurante tem que ter para ser franqueável. Exatamente. Só que se ele é franqueável, ou seja, bom para um outro empreendedor comprar uma franquia, é bom para o dono também. Exatamente. Então, de todas as contas, é transformar um restaurante como se ele fosse franquear. Se ele vai franquear ou não, é outra história. O mais interessante desse processo de consultoria de transformação é ver o final. Muitos dos nossos clientes chegam à conclusão que está tão bom agora, por que eu vou franquear? Eu aprendi, eu comecei a deixar o negócio mais rentável, mais previsível. Sobrou tempo para mim, porque os processos não foram criados. Ao invés de colocar uma unidade franqueada, deixa eu ir para a segunda unidade. Deixa eu ir para a terceira unidade. É aquele negócio de rede. E aí, ele é muito mais lucrativo. Se você vai para uma rede própria, é mais lucrativa. Dá mais trabalho, equipe, mas em contrapartida, valida melhor. Quando ele vai para a segunda ou terceira unidade, a formatação após uma segunda ou terceira unidade deixa o possível franqueado, esse investidor, mais confiante. Se eu tenho dois ou três negócios rodando lucrativos, eu também quero ter dois ou três como franqueado. Então, esse é o nosso trabalho. E começa lá no Gênesis, no princípio das coisas, que é o financeiro. 70% das empresas no Brasil são familiares. E mais ou menos, 70%, 75% das empresas familiares e as pequenas empresas não têm gestão financeira. Misturam tudo. Então, nós criamos agora recentemente, também agora já no nosso segundo momento do atirar, porque são ciclos de seis meses, essa consultoria. A gente já vem renovando ela há alguns anos, desde 2022. Agora, nós criamos um produto para que esse pequeno empresário da área de alimentação que quer entender exatamente quais são as margens dele, nós fazemos também uma consultoria de três meses, onde nós preparamos o fluxo de caixa, ou seja, plano de contas, subcontas, o que é lucro operacional, o que é lucro real, o que é não operacional lá nas entradas e saídas, porque muitas vezes você está pagando empréstimos ou fez lá dívidas antigas e você tira desse seu negócio atual para pagar suas dívidas pessoais, fala, meu negócio não dá dinheiro, mas ele está pagando lá empréstimo de três, quatro, cinco mil reais, que é pessoal, então é não operacional. Nessa simples consultoria, a gente consegue mostrar para ele que o negócio dele sim é lucrativo e que desse negócio ele consegue tirar três, quatro, cinco mil reais de prolabore e ter lá uma margem de lucro de cinco, dez por cento líquido, além do que ele tira do prolabore, mas que dá para melhorar. Melhorar onde? Na identificação desse fluxo do dinheiro que está rodando dentro do negócio dele, a gente começa a ir um pouco mais fundo, aí vai na ficha técnica. Será que você precificou direito? Vamos pôr, como você falou, quantas fatias de mussarela, presunto, hambúrguer, qual o peso desse hambúrguer? Porque você compra por quilo, você fala que é 120 gramas, só que na hora o... Michel Pia no... Não, o artesanal, o cara monta lá o hambúrguer e dá 180 gramas. Muitos deles não tem nem balança. Eu tenho um case muito interessante que era um... É, como é que vai medir? Não tem balança? É, mas eu tenho um case muito interessante, uma formatação, Conrado, era de Dunnitz. Ah, sim. E cada Dunnitz tinha lá 70 gramas. E no final, o Dunnitz pronto, uns pesavam 150 gramas, outros 220 gramas. Porque iam confeitos, iam recheios. E eu vendo lá o processo, porque é consultoria híbrida, né? A gente vai dentro da... não é só uma consultoria digital. Parte é digital, parte é por videoconferência, mas eu gosto de ir na cozinha, entrar, ver o processo, ver o atendimento. E lá na cozinha, eu vi eles fazendo. Peguei uma balança, falei, vamos pesar? Quanto que tem que ter? Ah, aqui é 70 gramas disso, mais 20 daquilo. Então, no final, ia dar 180 gramas. Pegava um, 170. O outro, 230. O outro, 210. Falei, então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fotografar todos os Dunnitz, vamos filmar todos eles, e vou fazer uma ficha técnica gigante. Aí eu fiz uma ficha técnica, tamanho A1, com todos eles, quanto pesa cada ingrediente e quanto ele tinha que pesar no final. E a cada 10 Dunnitz, eles pegavam e pesavam para validar. Não dá para pesar todos. Está certo? E cada vez que entrava um novo confeiteiro também. Então, isso a gente só consegue ajudar quando nós conhecemos o cliente. Quando você entra dentro do negócio dele, na cozinha, na equipe, na cabeça do... Tem uma imagem na minha cabeça aqui, que quando eu vi pela primeira vez, eu falei, putz, isso é genial. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no Subway, eu escolhi lá o sanduíche, primeiro que os pães já estão prontos. Sim. Então, eles pesam a mesma coisa, porque ele está pronto. E daí, quando eu ia escolhendo, na realidade, a pessoa, ela pegava lá o queijo, eu não lembro, mas a fatia de cheddar, ela já estava cortada. Sim. Do tamanho certinho. Então, a pessoa pegava uma, duas, três, quatro, cinco fatias. Acabou. Não eram seis, não eram dez, não eram duas. Eram cinco fatias de cheddar, todas cortadas. E aí, eu lembro que ele pegava um saquinho plástico, abriu o saquinho plástico, eu não lembro o que era exatamente, e aí colocava cenoura, por exemplo. Não, não era uma colher de cenoura, era um saquinho plástico de cenoura, que ficava dentro de uma gaveta. E eu olhei e falei, cara, isso é genial, porque isso realmente é paralonização. Porque o peso não vai ser um sanduíche de cenoura, vai ser um sanduíche que tem 30 gramas de cenoura. O peso está calculado já. Eu achei aquilo genial. Falei, é isso. Sim, porque senão o lucro vai para o ralo e a pessoa nem percebe. Isso, exatamente. E vai em centavos, porque gramas são centavos, só que um pouquinho de centavo ali, um pouquinho de centavo aqui, faz uma diferença gigante no final. Como a Renata fala, um real economizado é um real do preço. Isso. Literalmente. Eu achei genial, inclusive porque isso faz com que a pessoa, que o gestor consiga contar quantos sanduíches saíram e quantos saquinhos de cenoura sobraram. Mais do que isso, Conrado, a Subway é um case de sucesso no sentido de simplicidade na operação. Sim. Então, o americano, quando pensa em franquia, quer dizer, o americano, quando pensa em negócio, pensa em escala. Mas quando pensa em franquia, ele pensa em multifranqueado. Ou seja, ele não quer o franqueado com uma unidade. Ele quer uma unidade, um franqueado com 4, 5, 10 unidades. E eles pensam o tempo todo como fazer com que essa operação seja simples o suficiente e lucrativa o suficiente para que esse franqueado tenha a menor equipe, menor prejuízo de perda, de desperdício. E o seu B1 case, exatamente por isso que você falou. Eu estou desenvolvendo agora a consultoria de um cliente que também é alimentação salgadinhos e sorvetes. Ele usa lá o catupiry, que é o queijo cremoso lá, e vem uma bisnaga meio triangular. Ele mede quantos centímetros tem que cortar e quanto tem que ficar ali a boquinha. Está desenhado na ficha técnica. Porque mesmo que a pessoa que está fazendo lá a montagem do produto, no caso é para fazer pastel, ele usa esse produto, ele faz sete voltas com aquele bico, naquela largura, não vai sair mais. Então, tudo é previsível. Observação, um pouco de cuidado, um pouco de trabalho, o empresário consegue fazer com que o negócio dele seja muito mais lucrativo. E é isso que a gente ajuda. a gente começa entendendo aonde estão os gaps financeiros, para ver onde estão as oportunidades, onde estão os perigos. Depois a gente vai cada vez mais fundo. Vai lá ponto a ponto. Lucratividade, ficha técnica, mas o mais importante, tudo isso vai para o atendimento. E a Giovana traz todo esse conhecimento. A média é isso. Eu sou muito comercial, financeiro, e olha ali o umbigo no balcão que a gente fala. tem aquela experiência de estar lá no ambiente comercial. A Giovana, ela traz toda a experiência, fez publicidade e propaganda, é formada agora, também publicitária, mas fez estágio na Disney. Como atender. Ficou três meses lá fazendo estágio na Disney. Como encantar o cliente, como atender, como fazer com que esse cliente volte mais vezes de forma intuitiva, porque ele gostou, ele se sentiu bem. E a Adriane é uma pessoa de processo. Ela é aquela pessoa que olha e fica, porque processo, você tem que fazer pergunta. Por quê? Por que é feito desse jeito? Por que não assim? Por que é essa pessoa que faz? Por que tantas pessoas fazem a mesma coisa? Então é uma equipe muito forte e nós estamos trazendo mais dois consultores aí já com uma expertise um pouco maior em processos de grandes empresas. A gente quer trazer esse olhar de grande empresa para que o nosso cliente, que é pequeno, consiga construir, como você usa muito, o castelo. Aonde eu quero chegar? E aí a gente constrói o teu futuro. No teu futuro, você vai precisar desse nível de organização, desse nível de visão empresarial para que ele realmente cresça. Deixa eu perguntar um negócio. Por exemplo, iFood. iFood hoje, muitos restaurantes dependem visceralmente do iFood. Só que o iFood morde uma parte grande do faturamento. Enorme. Só que o restaurante ao mesmo tempo não se vê sem o iFood, mas com o iFood ele vê que ele não está ganhando dinheiro. Então, como é que desata esse nó? Existem estratégias para a gente trazer o cliente do iFood para comprar diretamente com a empresa. Ou seja, usar o iFood como uma fonte de tráfego. É mais ou menos isso. Inclusive, um dos consultores que estão entrando, ele trabalhou na Uber Eats. Então, tipo assim, a gente tem um olhar... E o que é o Uber Eats? A Uber Eats era o iFood da Uber, que funciona muito bem lá nos Estados Unidos. Eu entendi. Uber Eats. Isso, a Uber Eats. Eu entendi. O Belix. Eu falei... Não, o Belix eu lembro. Era um quadrinho que tinha... É, como nós falamos da média, né? Agora, é que é a idade, O Belix, asterix. Ué, mas o que era Uber Eats? Não, Uber Eats. Uber Eats. Uber Eats. Lógico, lógico. Uber Eats. Ele tem um olhar exatamente para isso, de como fazer ou a empresa ganhar dinheiro dentro do aplicativo que dá. É um desafio, mas dá. tem que saber direitinho os números, tem que saber como usar a ferramenta. Tem muita ferramenta que as pessoas não ganham dinheiro porque não sabem usar. Mas também tem estratégias para fazer com que ou o Uber Eats, ou o Uber Eats não existe hoje em dia, né? A Rappi e o iFood, que ele seja realmente uma plataforma de tráfego e também como fazer com que esse cara consiga ter o próprio, o próprio delivery, né? Também que é uma outra forma com que ele consegue mais margem, né? Conrado, o... Seja a Rappi, seja o iFood, ele é um marketplace. No interior tem iRango, enfim. É um marketplace. Então, assim, você precisa saber jogar esse jogo. Dá para jogar o jogo só com o iFood? Dá. Você precisa saber exatamente os custos, os riscos e oportunidades. Agora, dá para usar como tráfego. Então, eu tenho um cliente que é 100%, ele fatura 42% de tudo que ele fatura dentro do iFood. Ele consegue uma margem de 10%. Ele está super feliz. Fatorou 190 mil reais o mês passado só no iFood. Só que eu mostrei para ele que quando ele vende lá no balcão os outros 58%, ele ganha 30%. Então, se ele vendesse só 10% no iFood, ele ia ter muito menos trabalho e ganha muito mais dinheiro. Porque, no final, o que o empresário quer, o que o seu empresário quer, que está na sua base de clientes, que o nosso empresário quer, que está na nossa base de clientes, é lucro. Não é trabalhar, não é fazer hambúrguer. Então, mas nem todo mundo tem essa consciência. As pessoas acham que o faturamento, ainda tem o status do faturamento, então a gente tem que conscientizar esse empresário que não adianta. Nossa, mas o meu faturamento é altíssimo no marketplace, no Uber. Ele não faz a conta. Não faz a conta. No iFood, no iRango. Ele vê só o faturamento, mas ele não vê que a margem de lucro dele está ali, espremidinha. É, ele olha e vê, cara, estou faturando 200 mil no iFood, estou faturando 50 mil no balcão e está me sobrando 10. Eu tenho que aumentar mais as minhas vendas. Não, depende de onde você vai aumentar. Exato, exato. Ele vai lá e quer aumentar no iFood que ele fala, não, mas aqui eu já estou vendendo bastante no iFood. E é engraçado que ele fala, não, ele usa um termo engraçado, vamos meter marcha porque lá está indo. Não, 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 não. Mas esse ainda tem margem, 10% conseguia apurar. Porque a gente tem prejuízo. Muitos, muitos. Por exemplo, esse caso que eu falei do Dunitz, eu provei para ele que cada venda que ele fazia no iFood ele perdia 5%. O cliente estava satisfeito, o iFood estava satisfeito, o motoboy que fazia entrega estava satisfeito, o funcionário dele que recebia estava satisfeito, mas ele não sabia por que ele não dava dinheiro no final do mês. Então, ele vendia 30% no iFood e o iFood roubava 5% do lucro dele. Não roubava, né? É, roubava no sentido figurativo, não a empresa. Sim, sim, sim. A operação, né? Quanto que era? Ele vendia 30% e nesses 30% ele tinha 5% de prejuízo. E o iFood tirava quanto? Ah, 27%. 27%, né? Esse é o do iFood, eu digo, a operação, né? A operação dele era deficitária. Mas no balcão ele tinha margem de 35%. É, não, e detalhe, né? E o... Quando o cara não faz essa conta, ele acaba colocando mais energia no lugar errado. É tipo apagar um fogo com um galão de gasolina. Exatamente. Literalmente. E esse é o dia a dia do Pegando Empresário, né? A gente... Eu estou há 5 anos nesse mercado, estou indo para 6 anos de consultoria. e nós a cada dia percebemos que não só o Conrado, mas existem outros players no mercado, né? A gente falou um pouco antes aqui nos bastidores do Sebrae. Existem incentivos para que esse pequeno empresário comece a estudar, né? Comece a entender um pouco mais sobre o negócio. Existe um movimento muito positivo, mas nós estamos muito longe ainda, Conrado. Tem muito trabalho. A consultoria, eu entendi logo no começo que não era um trabalho, era uma missão. Porque a consultoria gera transformação. Quando eu ajudo esse pequeno empresário a entender melhor o negócio dele, a ganhar mais dinheiro lá, se ele está ganhando mais dinheiro, ele está pagando melhor o colaborador. Ele está... A família dele está mais bem assistida, porque 70% das empresas brasileiras são familiares. Então, quando a gente transforma uma pequena empresa, a gente está transformando a família. E a família dos funcionários que estão relacionados... E aí é uma cascata, né? É uma cascata. É isso mesmo. É uma missão. Então, nós estamos aqui numa missão de ajudar você que é um pequeno empresário na área de alimentação e tem uma particularidade, geralmente, na alimentação, começa aquele que sabe cozinhar, que tem um... uma habilidade. É isso mesmo. Geralmente, é o cara que cozinha bem, é a mulher que cozinha bem. Isso. E ela vai montar um negócio. Ela abre uma doceria, abre uma hamburgueria. É isso mesmo. E ele não tem conhecimento nenhum de administração. Ele não tem conhecimento nenhum financeiro. Ele não conhece nada. Mas o produto é maravilhoso. O produto é maravilhoso. Maravilhoso. Isso, e acontece demais, né? Empresas com produtos ótimos, mas que estão perdidos, assim. E que... Às vezes, o senhor se fala, meu Deus, como é que está sobrevindo por tanto tempo, não é? A gente já trabalha várias vezes. Sobrevive porque exatamente esse é o ponto. Ele está na operação. É. Então, se ele não ganhou, ele vai lá, né? Eu... Um cliente que nós atendemos no interior, ele tinha dois negócios. Um negócio que a gente passou da consultoria. E quando nós lançamos essa consultoria lá no Outlier, nós fizemos uma maneira diferente de escalar o nosso negócio. Esse referido, a gente usou a segunda estratégia. Eu vou... Você comprou a minha consultoria. Agora você vai dar duas consultorias para dois empresários amigos seus. Você vai dar. Você indica para um empresário que precisa. Era uma mini consultoria. Era uma mini consultoria financeira. Mas fazia um diagnóstico financeiro. Pegava todos os números mostrava para ele onde estão as oportunidades, onde estão os grandes gaps dali do negócio dele. Tinha valor aquilo. Eu poderia vender por três, quatro mil reais aquela consultoria. E a gente dava. E aí ele falou, você pode dar para mim mesmo? Como assim? Eu tenho um outro negócio. E eu estou há seis anos nesse negócio e há seis anos eu não ganho dinheiro. Eu falei, bom, então vamos entrar no seu negócio. Era também negócio de alimentação. Não pôs gasolina naquelas lojas de conveniência, mas enfim, era bastante coisa de alimentação lá. E aí eu fiz a consultoria e falei para ele, você tem duas saídas. Ou você fecha, ou você fecha. Porque não tem, não tinha alternativa. Ele tinha um sócio. Fecha a consultoria, não fecha a loja. Não, fecha a loja. Fecha a loja. Ele vende, ele tem que vender, porque ele não conseguia, ele não aprendeu o jogo. Dava prejuízo. Porque ele tinha um sócio e nenhum dos dois conseguiam entender esse jogo dos números, do atendimento, eles abriam a qualquer momento. Falei, ou você passa para o teu sócio ou você compra do teu sócio. Se você comprar do teu sócio, eu vou te dar essa consultoria para que você realmente crie uma oportunidade de ganhar dinheiro naquele negócio. Seis anos trocando seis por meia dúzia. Não ganhava nada. E aí você fala, é um caso isolado. Não, não é, imagina. Não é. Em todos os ramos. Alimentação, clínica, vestuário, todos, mobiliário, todos. Conclusão, o outro sócio comprou o negócio, ele se dedicou mais ao negócio onde ele ganhava dinheiro e está seguindo super bem. E é um case bem interessante. A partir do momento que ele decidiu isso, então nós começamos a consultoria. Acho que eu comentei com você no almoço. Ele estava um ano e dois meses com o negócio, é um negócio novo, eram três sócios, ele é um dos sócios. E o negócio, eles faturaram, teve um primeiro, segundo mês lá, faturou 120 mil reais, porque é novidade, né? E depois, aquele platô, né? 80, 70, 75, 90, e nós entramos na consultoria, ele faturou 70 mil naquele mês. Ele falou, meu problema é financeiro. Aí fizemos a consultoria 360. Análise, falei, você não tem problema de precificação, o financeiro é uma consequência por falta de venda, mas deixa eu entrar na tua cozinha. Fiquei duas horas e meia, braço cruzado, olhando o processo de cozinha. Eu falei, vocês têm um problema sério de cozinha. o teu cliente chega, faz o pedido, demora duas horas para ser atendido, mas nós avisamos o cliente que ele vai esperar. Ele não está fazendo nada, é turismo, é uma área turística, fica duas horas jogando conversa fora ali até chegar ao prato dele. Então, realmente, ele não se incomodava, ele foi avisado que ia demorar. Falei, pensa o seguinte, se a gente atender esse cara em 20 minutos e ele consumir e sair, o que acontece com a mesa? Fica vazia. Para quê? Para você entrar a outro cliente. Então, vamos resolver o problema da cozinha, vamos atender mais rápido, nós reduzimos para 35 minutos. Aí, nós vimos outra coisa, você vende pratos de 20 reais, 25 reais, e tem alguns pratos muito bons de 50, 60 reais, pratos maiores que ele não vendia porque estava na segunda página. Falei, vamos tirar os baratos, vamos aumentar 15% todos os seus preços e pôr na parte da frente? Ele falou, você vai me quebrar. vamos tentar, você me contratou, resultado, dois meses depois dessa ação e fechou o segundo mês com 120 mil e o terceiro mês com 240 mil, só que sobrou 70 mil dos 240. sobrou o faturamento inteiro de três meses anteriores. Porque muitos chegam para a gente falando, meu problema é financeiro. Financeiro é a dor, aquilo que você sente, mas não é a causa real. É o sintoma. É o sintoma, não é exatamente onde acontece, onde borbulha ali o real problema dele. E tem que fundo. É por isso que a consultoria no primeiro mês tem o diagnóstico, porque eles já chegam assim, não, meu problema é esse. Só que de dentro da garrafa você não vê o rótulo. E aí, quando você vê, não é esse o problema. Só que ele nem sabe. Ele nem sabe, ele nunca ia adivinhar que o problema dele não era financeiro. Ele ia ficar a vida inteira pratinando achando que o problema dele era financeiro. Então, por isso que é tão importante esse primeiro mês de diagnóstico, que é quando a gente vê qual é o real problema para fazer esse pareto. Não, esse case, eu sou apaixonada nesse case e foi uma coisa assim de louco, porque eles não tiravam nenhum lucro. Ele empatava. Em três meses eles tiraram o faturamento deles em lucro. Muito bom. E é engraçado que isso acontece muito quando a gente olha e fala, cara, vamos aumentar esse preço. O empresário fica morrendo de medo. Sim. Cara, se aumentar o preço ninguém vai comprar. Porque ele mede com o bolso dele isso, isso. O poder de compra do... E ele fala, não, não, não está sobrando dinheiro para mim, então ele acha que o cliente que está vindo lá também não está sobrando dinheiro para ele. E aí ele não tem essa percepção de que o que ele entrega é muito mais. E nós vivemos isso. A gente viveu isso. A gente viveu isso. E olha a conclusão dele. Eu falei, como foi, esse primeiro final de semana, foi um final de semana de feriado prolongado. Falei, como foi? Ele falou, Márcio, nossos clientes chegavam aqui e viam que nós não tínhamos mais aquele prato. Eu não vou. Eu vou embora. Não quero. E eu comecei a perceber que sentavam novos clientes lá. Mais pagadores. Ele percebeu. Ele falou, começaram a sentar famílias que nunca sentaram aqui. Porque aquela família olhava o cardápio e via, não, isso não me agrada. quando ele pôs aqueles pratos mais elaborados com um preço um pouquinho diferente, o consumidor ele é auto-seletivo. Não vou sentar aqui. Eu prefiro sentar onde, como que é? A Cláudia sempre diz que sempre tem alguém disposto a pagar um pouquinho mais por uma experiência. Isso aí. Exatamente. E é muito legal ver a evolução desse nosso cliente na consciência. Então, não sei, o livro a gente falou offline aqui ou já estava falando do empreendedor? No momento do empreendedor a gente estava falando aqui. Já falamos aqui. Esse cliente que eu estou agora ajudando ele a melhorar essa questão do iFood para que a gente está usando até uma estratégia do Fernando. Trabalho com marketplace. O QR Code vai para uma landing page. Depois usa o PIC. Então, a gente está estruturando isso com a agência dele. Então, é uma das estratégias que a gente vai usar. Obrigado, Fernando, pela aula aí na Uniluco. O que que a gente perdi? Ah, então, e eu dei esse livro para ele. E eu encontrei ele. Ele está indo para a terceira loja própria. Ele tinha uma loja. Foi para a segunda. Terceira loja. E nós fomos visitar a possível quarto loja própria dele. Então, antes de franquear, antes de começar a expandir em franquia, ele vai na quarta loja própria. Na verdade, ele te levou para você conhecer a loja para ver se estava ok. Isso foi muito legal. Ele falou, terminei de ler o mito do empreendedor. Agora eu entendi. Então, é muito importante, não só para você que é consultor, que tem um trabalho parecido com o nosso, não adianta só você fazer pelo cliente. porque a consultoria tem aquele negócio mão na massa, eu faço pelo cliente. E é muito frustrante para a gente, não sei se você já passou por isso, Conrado. A gente faz tudo, prepara, planilha, melhora lá os processos, acha uma ferramenta lá para ele ter a gestão do negócio dele melhorada, se vira as costas, ele para de fazer. Para de fazer tudo. É, porque ele não construiu dentro dele o passo a passo. Porque se o cara recebe tudo pronto, ele só sabe qual é o final da história. Mas ele não sabe como que ele implementa aquilo mudando os processos que ele tem dentro da empresa. Porque o negócio é uma peça quadrada num buraco redondo. Cara, não entra esse negócio. Então, eu tenho que primeiro mudar a forma do buraco para colocar essa peça. Então, se ele não constrói, ele não consegue encaixar aquela peça que já veio pronta num negócio que tem um monte de problemas. Ele tem que criar a peça dentro da empresa dele. Então, aí sim, ele consegue mudar o processo. É a mesma coisa que reeducação alimentar. Não adianta o cara fazer uma dieta restritiva durante um mês. Porque a casa dele não está preparada para aquela dieta. Ele continua tendo Coca-Cola na geladeira, ele continua gostando de massa, ele não entende por que ele tem que cortar o carboidrato. Ele não entende, não adianta. Então, a mudança tem que vir de dentro da casa dele. Ele tem que se conscientizar e aí mudar o hábito dele. É a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. A gente percebe muito isso sim nas empresas, porque a gente fala, você tem que usar isso aqui uma vez por semana. A empresa chega e fala, mas qual é o funcionário que eu vou botar para usar isso? Ele não tem funcionário. Tá, mas aí, quando eu usar isso e aumentar as vendas, como que eu entrego? Porque eu não tenho gente para entregar. Ele não tem gente para entregar. Não adianta ele colocar uma tática incrível que vai dar um baita resultado se ele não tem alguém para fazer, não tem alguém para entregar. O fluxo de caixa dele está descasado, então ele não pode comprar mais matéria-prime porque ele recebe parcelar e tem que mudar o meio de pagamento dele. É um monte de coisa que ele tem que fazer na empresa para que, de fato, as coisas funcionam. É a mesma coisa. E pensando nisso, o que a gente fez nesse novo modelo de consultoria? São só quatro meses, se for 360, ou três meses se for fluxo de caixa. mas nós assinamos um contrato de 12 meses com ele. Termina a consultoria, nós temos um compromisso de acompanhar ele por mais oito meses, por mais nove meses. É só um acompanhamento, mas é um acompanhamento, uma reunião para acompanhar. Que é isso que eu ia falar, senão você não muda o mindset. E aquilo que você falou, ele é o cara que começa o regime, mas ele continua tomando Coca-Cola. Então, eu faço a minha meia culpa. Eu estou tentando fazer o regime, mas ainda, de vez em quando, está uma refrigerante. Por quê? Porque eu ainda não mudei o mindset. Então, é isso que tem que... É essa mudança gradual que vai acontecendo. Então, por isso que é importante essas reuniões. É mais ou menos o que você faz no Outlier. Então, você tem esse acompanhamento a cada 15 dias, e aí depois vem para o evento, traz aqui, vamos um passo a mais. As aulas diárias. As aulas diárias. Vamos para o E-Mind. Agora, nós entramos no E-Mind. Então, é um passo a mais. Então, você vai crescendo, você vai estruturando. Então, estamos prontos para mais um passo. Então, vamos para mais espaço. Então, vieram os meninos. É importante esse acompanhamento, porque parece que quando não tem ninguém olhando, ele para de fazer. Também tem isso, né? Ele teve só quatro meses e falou assim, ah, está bom assim. Sabe quando está tudo muito bem? E fala, nossa, eu vou dar uma respirada. Acabou, né? Agora acabou, é exatamente. Agora eu posso voltar a fazer o que eu fazia, né? Exatamente. Vai ser por isso. Aí, faz esse acompanhamento exatamente para que não tenha esse problema, para que o cara veja, não, calma, eu ainda preciso, eu preciso, não acabou, a jornada não acaba aqui. É para o resto da vida, sabe? Você precisa continuar fazendo isso enquanto você tiver esse negócio. É autodisciplina. É fazer ele criar a autodisciplina, né? A gente tem a consciência, parece chavão, né? Todo mundo fala, o empresário brasileiro é solitário. O empresário brasileiro é solitário no mundo todo, não é? É empresário brasileiro não é brasileiro no mundo todo. No mundo todo. E nós quebramos em 2011 para 2012, por falta de gestão, por falta de conhecimento, enfim. Mas eu lembro, é um fato muito interessante, quando a gente estava quase quebrando, e quebrando é no gerúndio, você vai quebrando. É dois anos. Exatamente, são dois anos quebrando. Mas estava lá quase no finalzinho do processo, nós chamamos um amigo que era consultor de empresas. E ele falou, eu vou consertar o seu negócio. A gente vai fazer uma consultoria, vou trazer aqui uma visão financeira, uma visão tributária, uma visão de processo. E aí aquela crença limitante, consultor é aquele que entra na tua empresa, mas não sabe nada e quer mexer em tudo. Eu tinha essa crença. E não aceitei a consultoria. E depois, por tudo que eu passei, em seis anos de depressão, depois de retomada, conhecendo essa visão empresarial, na verdade, quando eu te conheci, era um pouco mais marketing, marketing e vendas. Era bem marketing digital, depois foi para marketing, aí foi derivando. Mas foi o suficiente para estartar. Tem dois pontos muito importantes. Eu fiz uma imersão sua a 36 em fevereiro de 2018. E lá, dois pontos que você tocou lá, porque lá você falava em CAC, em CPL, não entendia nada disso. Nada. Mindset, ok. Mas você falou do triângulo de Robert Hiltz e usou, e eu vi você usando poucas vezes depois, a gratidão. Você falou, eu sou milionário. Você fez um desenho, um círculo. Eu lembro disso. Pôs você no centro. E um monte de gente. Eu sou milionário de gratidão. Essas pessoas são gratas pelo que eu dou, o teu conteúdo gratuito. Isso me marcou muito. E hoje eu entendo que eu sou uma daquelas bolinhas que você colocou lá. Porque eu sou muito grato tudo o que eu aprendi ao longo desses quase, sei lá, mais de seis anos que eu estou com você, acompanhando e nessa parceria. Isso ficou muito marcado. Outra coisa foi o triângulo do Robert Hiltz. Eu entendi que, para mudar, eu precisava mudar meu ambiente. Imediatamente após esse evento, eu passei a ser um doador dos seus eventos. pela gratidão do que eu recebi, mas também pelo ambiente. Esse ambiente mudou meus comportamentos, mudaram meus comportamentos, que geraram novas habilidades, que mudaram minhas crenças, que mudou quem eu sou e hoje eu tenho um propósito. Tudo isso vem de lá atrás quando eu não aceitei uma consultoria e eu entendi que tudo o que me aconteceu era para preparar outros empresários para não passarem o que eu passo. Então, realmente, o meu propósito é ajudar empresários nessa transformação. Você não vai carregar ninguém no colo, mas se eu mostrar para ele que se ele mudar o ambiente dele e mudar o ambiente dele, é assinar mão no lucro. É lá assistir uma aula diária, ele muda o ambiente, é participar de um grupo network, encontrar outros empresários e numa imersão. Lá no 8P, você tem tantas outras imersões aí de empresários se conectar com um mundo diferente. E hoje, eu tenho uma visão muito clara, se você é da área de alimentação, vai em eventos de moda, vai em eventos de construção civil, se relaciona com empresários e com o mundo, porque ali você pode ter insights para você sair da caixa. Sair da caixa, você vê uma situação ali no material de construção, fala, cara, se eu pôr isso no meu negócio de alimentação, então saia do seu casulo, que é o seu negócio, vá para o mundo empresarial, se envolva no ambiente, mas ouse um pouquinho mais. eu acho que é uma dica que mudou a minha vida, eu vou cosmético, e na formatação eu tenho de tudo, tributário, construção civil, agora eu tenho uma empresa que é a terceira maior empresa de torneiras, sabe, torneira, é um negócio muito louco, eu estou aprendendo muito com essa empresa, é um mercado novo, completamente novo, então vá para outros mercados também, se você é da alimentação, é vice-versa, frequente ambientes que te desafiem, que façam com que você enxergue algo que naquele momento pode não fazer nenhum sentido para você, mas naquele, sabe, aquela hora que você chega, você está no teu escritório, na tua loja, lá quase ninguém na loja, fala, pô, cadê o meu cliente, e vem aquele insight, então, eu sou assim, hoje, a transformação que você gerou em mim, na verdade, você deu aquele start, foi a virada de chave, na verdade, a gente fez uma retrospectiva e a gente viu que ao longo de todos esses, esse tempo de convívio, você sempre foi conduzindo a gente ao longo do percurso para acertar a nossa rota, inclusive antes do podcast, um pouquinho antes do podcast, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, então, eu acho que esse é o grande valor, né, na verdade, tenha um mentor, tenha um mentor, mas é, é verdade, eu também tenho meus mentores, obviamente, eu acho que é muito importante a gente conversar com gente que já está no futuro que a gente quer chegar, sim, porque para essa pessoa é o presente, para a gente é o futuro, é como se a gente estivesse indo lá no futuro e falou, cara, como é que é aí, pessoal, é assim, assim, assado, como é que chega aí, assim, assim, assado, a gente volta para o nosso presente e começa a construir, as pessoas vivem em tempos diferentes, tem gente que está no meu futuro, então eu tenho que conversar com ele, porque para ele é presente, mas para mim é futuro, então é sempre, sempre tem alguém que está no teu futuro, que você tem que ir lá e conversar para que a pessoa te fale como chegar naquele futuro que ele já está como presente, Exatamente, e se a gente conseguir ajudar alguém que está assistindo os podcasts, que tem uma audiência incrível, como é que um cara de uma empresa de alimentação, hamburgueria, restaurante, lanchonete, como é que ele acha vocês? Ele acha nas redes sociais, no nosso site, É MAD Consultoria, M-A-D, MAD de louco mesmo, de MAD mesmo, de MAD, na verdade, o arroba certinho é consultoria.med, esse é o arroba certinho, porque se você escrever arroba consultoria.med, M-A-D de dado, é isso? Isso, isso, porque se ele escrever MAD de consultoria, vai aparecer, mas às vezes é mais fácil pegar pelo arroba certinho, e aí você vai no nosso site, e ali a gente fala um pouco do que é o nosso trabalho, inclusive na formatação, nós somos também franqueados de uma empresa de consultoria, de formatação, e lá no site ele vai encontrar a FG Franchise Group, se ele já está pronto, é só ele, e aconteceu essa semana, um dos alunos, eu dei uma aula no lucro, entrou lá no nosso site, e ele já está pronto, eu quero franquear, então ele já fez uma outra chamada, então no nosso site tem o meu pessoal, marcio.panhan, é P-A-G-N-A-N, Pagnan, como se fosse Mignon, escreve Mignon com G mudo, a Giovana se divulga pouco no seu pessoal, a MED, é, não falo, é porque é outro segmento, então encontra no nosso site, consultoria.medemariaadeamordedado, isso, e lá no link da bio tem o nosso site, se você está pronto para franquear, você vai para o DFG, mas se você não sabe se você está pronto para franquear e você quer crescer, aí você vai. Empresa de alimentação, procurem. Exatamente, aí você vai no seu da média. Muito bom, pessoal, muito bom, gostei muito, muito legal, a gente se conhece desde 2018, 18, já seis anos, faz um tempinho bom já, muito bom, muito bom. Quando a gente chega no final do podcast, a gente escolhe o título do podcast, então qual vai ser o título desse podcast? Boa pergunta. Como fazer seu restaurante dar certo? Quero crescer meu restaurante, quero fazer meu restaurante crescer, alguma coisa assim. Eu gosto muito do como, né, como crescer seu restaurante? Como crescer seu restaurante de forma rentável, talvez. Muito longo. Não, é muito longo. Como crescer seu restaurante? Acho que o cara entende. Como crescer seu restaurante? Passa o recado. Como crescer seu restaurante? Na verdade, não só restaurante, restaurante, lanchonete, toda a área de alimentação, doceria. Ah, mas acho que o cara que tem uma lanchonete ele vai conectar. Ele vai entender, né? É isso aqui. Como crescer seu restaurante. Excelente. Muito bom, pessoal. Eu que agradeço. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Muito bom. Então é isso, meus amigos, chegamos aqui ao final do nosso podcast. Até o nosso próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.